Mãe, dói fé. Dói fé. Foda-lhe. Bom suor. Mãe, dói fé. Foda-lhe. Lá honn, Jai Bo. Lá honn. Toc, toc, toc. Bismillah. Chau-fi. Chau-fi, chau-fi! Gives me anhand! Ah! Eww! Lade-chafi! Gives me anhand! Minna! Chegá-fi? Mati? Chau-fi, maan! Ofe-fi! Métani! Viens! Chau-fi! Chau-fi! Mãe, kau-fi! Chau-fi! 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 Ou o que é que você vai fazer? Ou o que você vai fazer? Quem vai te dar a sua saúde? Você vai ficar com você? Você vai ficar com você? Você vai ficar com você? Quem é isso? Você pode ver o nome? O que? O senhor Jôme, eu não sei saber sobre isso. E não tem problema. Está no meu lado. Você tem que ver você? Me ouviu. Como é que você está indo para lá? Mas me ouviu. Uma pessoa em casa. E ninguém tem que se acolhar em mim. E qual é a problema? Agora todos os homens do mundo. Eu não encontrei que eu não acolhar em mim. O que é isso? Agora todos os homens no mundo ajudam a ser uma mulher. Boa vez, tem tempo. Quer dizer? Não tem nada que você tenha tônio com que tenha essa equipe de vida sem cura de eles? Não. Não tem muita coisa sem cura de eles. Mas não quando eu comeci para ouvir em você que se torne a uma vez antes, se levantar, avanar e perguntar sobre ela, e eu me diga de quem sabe ela. Volpe aqui! – Você conhece que você conhece? – Você conhece o que você conhece ela? E como você conhece você? Como você conhece ela? Euメi, eu morrinho aqui na minha casa e às vezes eu perguntei e você conhece ela? Ei, você mesmo! Está ouvindo você. Não estou vendo. Mas eu já perdi a vontade nisso da disciplined pessoa. Eu não estou confundindo para ficar um assim para me afirmar. Você está confundindo de mim? Desde que eu concordo. É a cabeça dele, é isso que você falou. Acho que não fai comunicado para você não. Daí uma grande coisa. Hoje sempre é que você está viajar em algum lugar, quando você está viajar de qualquer outro dia, você vai vôando a expressão na whole 이러ção toda a história. Eu vou te chamar de você. Eu vou te chamar de você. Eu vou te chamar de você, a pessoa. Eu vou te chamar de você. Eu quero te chamar de você aqui. Você não é supports de mim e não é me a explicar. Por quê que você está achando? Eu estou achando. Vou te amarrar de você. Não tem medo. Eu trouxe ela aqui dentro do seu quarto, não tem alguma coisa. Antes de você pegar a sua ideia e pegar. Você deve ter me atirado e me sentir com a paz. Paz? Não sei se você tem que falar com algum paz. Uma vez não sei, eu vou ver ela em casa. Uma vez que eu vou te dar uma vez, eu vou ver ela aqui! Não me perdi, não sei se eu estou com medo. Não quero estar com você. Não, não. Não, não. Não, não, não. Agora eu vou pegar ela e eu vou sair daqui. Vamos lá aqui e eu vou sair daqui. Não sei. Eu não sei. A pessoa é difícil, mas eu gostei de me, como é que eu gostei de me dar um grande abraço? Você não vai me dar uma bela de mim? Você vai me dar uma bela? Eu não vai me dar uma bela de mim? Por que? Por que você vai comigo e me deixe? Por que? Porque o mundo está sendo usado, como se eu pegou você com você, eu vou pegar alguém outra e você cair de mim. É assim que você conhece, seu irmão? Você é o meu coração? Você é só, eu sou eu. Você é um homem que eu conheço. Eu não sou um homem que eu gostei. Se você me enviar no mundo com a cabeça. Amém. Amém. Amém.